Música 1968, um ano para a história. No dia 2 de maio, estudantes franceses da Universidade de Nanterre fizeram um protesto contra a divisão dos dormitórios entre homens e mulheres. Um motivo simples, mas oportuno, para amalgamar uma nova geração que reivindicava o fim de posturas consideradas conservadoras. Na Primavera de Praga, Alexandre Dubitschek, aliado a intelectuais tchecos, lutava pela liberdade e pelos direitos civis, criando o embrião daquilo que depois chamaríamos de social democracia. Na Broadway, o musical Hair, James Harden, coloria com sons de rock e psicodelia a contracultura hippie que fevilhava com a revolução sexual e, com o dedo em V, protestava contra a guerra do Vietnã. Em setembro, o Bride Burning reuniu cerca de 400 ativistas do Women's Liberation Movement em um protesto contra o concurso de Miss América, logo após a Convenção Nacional do Partido Democrata Norte-Americano. Uma queixa simbólica queimaram sutiãs. Essas mulheres lançaram centelhas sobre a visão anacrônica de objetificação do corpo feminino. Em outubro, no México, durante um protesto contra a ocupação militar da Universidade Nacional, um indefinido e desproporcional número de manifestantes é massacrado na Plaça de las Tres Culturas, na capital do país. Dias depois, o espírito olímpico do Barão de Coubertin é confrontado com os desafiadores punho erguidos de Tom Smith e John Callos, que, aludindo aos Panteras Negras, gritavam em silêncio contra o racismo. Malcolm X, o ativista agressivo, estava morto. Martin Luther King, o ativista pacífico, também. O mundo estava em ebulição. Houve um segredo de liberdade, mas nos porões da República Civil Militar uma tragédia chegava ao quinto ato. Escrevia-se uma página sombria da história de uma nação. Ato institucional número 5. O presidente da República Federativa do Brasil ouvido o Conselho de Segurança Nacional e considerando que a Revolução Brasileira de 31 de março de 1964 teve, conforme decorre dos atos com os quais se institucionalizou, fundamentos e propósitos que visavam a dar ao país um regime que, atendendo às exigências de um sistema jurídico e político, assegurasse autêntica ordem democrática. Resolve editar o seguinte ato institucional. Artigo 2º. O presidente da República poderá decretar o recesso do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e das Câmaras de Vereadores. Artigo 4º. O presidente da República poderá suspender os direitos políticos de quaisquer cidadãos pelo prazo de 10 anos e caçar mandatos eletivos federais, estaduais e municipais. Artigo 5º. A suspensão dos direitos políticos com base neste ato importa simultaneamente em 1. Cessação de privilégio de foro por prerrogativa de função. 2. Suspensão do direito de votar e de ser votado nas eleições sindicais. 3. Proibição de atividades ou manifestação sobre assunto de natureza política. 4. Aplicação, quando necessária, das seguintes medidas de segurança. A, liberdade vigiada. B, proibição de frequentar determinados lugares. C, domicílio determinado. O presente ato institucional entra em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário. Brasília, 13 de dezembro de 1968. Arthur da Costa e Silva. Não diga nada, não fale, não pense, apenas cale-se. Como um bebê dessa bebida amarga, Tragaram a dor, engolir a labuta. Mesmo calada, a boca resta ao peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra. Outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. De vinho, tinto de sangue. Como é difícil acordar calado, Se na calada da noite me dano. Quero lançar um grito desumano, Que é uma maneira de ser escutado. Este silêncio todo me atordoar. Atordoado permaneço atento. Na arquibancada pra qualquer momento, Ver emergir o monstro da lagoa. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. De vinho, tinto de sangue. De muito cor da porca já não anda. De muito usar da faca já não corta. Como é difícil, pai, abrir a porta. Essa palavra presa na garganta. Este filé que obérico no mundo. De que adianta ter boa vontade. Mesmo calado o peito resta coca. Dos bêbados do centro da cidade. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. De vinho, tinto de sangue. Talvez o mundo não seja pequeno. Nem seja a vida fato consumado. Quero inventar o meu próprio pecado. Quero morrer do meu próprio veneno. Quero perder de vez sua cabeça. Cale-se. Minha cabeça perder teu juízo. Cale-se. Quero cheirar fumaça de óleo diesel. Cale-se. Me embriagar até que alguém me esqueça. Cale-se. Obrigado. Obrigado.